Bom, então nesse caso aí a terra só não é plana porque é por acaso. É, porque alguém falou, não, eu vou fazer uma modelagem redonda. Bom, de todas as possibilidades, se a gente for parar para viajar gostoso mesmo, viajar lindo assim, bonitão, essa porra é a Matrix, tá ligado? Ah, se for parar falar o que é mesmo, aquilo que a gente está vivendo, eu também acho. É a Matrix e esses bagulho aí que estão ali a gente não consegue explicar, a gente não consegue explicar que é porque não era para a gente estar vendo aquela porra mesmo. É, é falha, é o gato preto passando lá, né? Pois é. Pode crer, né, cara? Eu quero que seja Matrix também, porque significa que a vida é só um capítulo da existência. Não necessariamente, porque se for Matrix mesmo, é a maior bad vibe do caralho. A gente está conectado com o negócio. Mais ou menos, porque se existe Matrix mesmo, todo o conceito da minha existência está salvo dentro do HD da máquina, entendeu? Ou os caras querem só rebutar eu aí, eles rebutam. Mas você está ligado que Matrix, eles pegam os humanos e usam de pilha. De bateria. Tá ligado? Tu lembra do filme? Ah, sim, mas mesmo assim, esse tipo... Então assim, foda-se o ser humano que está ali, ele é só uma bateria. Ah, tudo bem, mas esse Matrix não explica toda a existência. Tipo, porque... Ok, mas quem criou aquele humano que estava ali, que a Matrix está sugando? Não, é que assim, é um mundo que existia igual o nosso. Não, eu sei como... Estou ligado, estou ligado. Então, mas é uma possibilidade, assim, você serve para pirar nas possibilidades. Então vamos. A gente pode estar em Marte, né? São marcianos que criaram uma civilização humana na Terra. E a gente está jogando um jogo. Né? Para um jogo, a gente é... Na verdade, a gente nem existe, você é só você ou o personagem. Pode crer. A gente é uma programação. Ou isso daqui é um MMORPG muito do caralho, entendeu? Né? Cada ano está em casa dormindo. Eu quero, eu gosto dessa. De ser tudo... Eu acho que é tipo... Ah, eu acho que o jogo da vida é o seguinte. Você é um gravador. E aí o seu papel é viver várias vidas muito loucas. E você vai acumulando elas. Como é que é melhor? Tem o episódio Rick Mori dessa forma também. Tu vive a vida do Roy. E aí acontecem coisas na vida do Roy e você pode ir pirando ali na maneira como você leva a vida. Caraca. Rick Mori já fez tudo também, né? É igual o Simpsons. Ah, eu tinha uma ideia. Ah, o Simpsons já teve. Tipo, não tem mais como surpreender. Por isso que eles são o que moram essas paradas. Mas falando de realidade simulada, tem um experimento, que agora eu esqueci o nome, que os caras estão tentando descobrir se realmente a gente vive numa simulação. E como eles vão fazer isso? Eles dizem, ah, vamos supor que tudo é uma simulação de computador mesmo. Se é um computador, então ele deve ter uma limitação de hardware. Então, mano, ele não deve ter poder infinito. Ele tem alguma limitação. E aí eles querem fazer um experimento seguinte. Tipo, eles querem tentar fazer algum tipo de observação que mostre o limite. Sabe quando você está jogando Super Mario 64 e que você está andando no horizonte e tem nada. Aí você anda um pouquinho e parece uma árvore. O jogo de corrida aqui do nada vai ser um prédio na sua frente, porque o jogo está renderizando enquanto você joga. Então ele falou que em algum lugar no universo a gente não vê, porque está sendo renderizado. Aí, se eu não me engano, experimento, eles iam usar um conceito quântico da dualidade da partícula. Que a partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em trançamento? Não, na verdade, é só a dualidade mesmo. Que ela pode ser onda e partícula ao mesmo tempo. Ah, tá. Até ser observada. Ah, o double slit. Isso. Aí, por exemplo, como ela só pode ser definida? Quando ela é observada, é como se o universo estivesse renderizando aquele negócio para você ver. Foi incrível. Entendeu? Então eles estão tentando fazer um experimento que tenta provar essa tese. É bem provável que não dê em nada. Eles só vão comprovar de novo a dualidade da partícula. Mas é interessante. Eles estão fazendo tipo uma vaquinha para carregar fundos para tentar fazer esse experimento. Entendi, porra. Saber se o universo está renderizando. Tipo, por que a gente vê a partícula e não vê? A gente vê ela onda ou partícula? Porque ela tem essa dualidade. Ah, porque ela renderiza aquilo lá que você precisa ver naquele momento. Aham. Entendeu? Que nem um jogo. Aham. O que já pensou isso daí provaria que a gente vive uma simulação. E que tem uma limitação, né? Que, pô, ela não renderiza tudo porque só renderiza o que você precisa ver. Pois é, né? Tem parte do universo que não é nada. Não está renderizado. Bom, então nesse caso aí a Terra só não é plana porque por acaso. É, porque alguém falou. Não, eu vou fazer uma modelagem redonda. Eu acho que a modelagem dessa Matrix, ela deve ser similar de quem criou. Tipo, provavelmente a gente criou uns... É, exato. Então deve simular até as leis do mundo original aí, né? Que é a referência que eles teriam. Isso se for o mundo original, né? Porque aí a gente entra naquela pila de tipo, se uma raça, uma inteligência conseguiu fazer uma simulação perfeita como essa, quem disse que alguém já não fez antes e ela é essa simulação que fez a outra simulação perfeita, que vai fazer novamente uma outra simulação perfeita. E isso mata de ansiedade as pessoas. Porque, por exemplo, quando eu comento essas coisas com a minha esposa, sobre, por exemplo, o universo, a possibilidade dele ser infinito. Ela fica pirando contigo, né? Mano, ela fica ansiosa. Ela não gosta que eu comente, por exemplo, da idade do universo. Ah, o universo pode ser infinito. O que é um infinito? É uma coisa que não tem fim? Eu mesmo, eu não consigo conceber uma ideia de uma coisa que não tem fim. Assim como a gente não consegue conceber o que é perfeito. Ou nada. Ou referência. Ou nada. O que existia antes do Big Bang? Sei lá. Entendeu? Tem várias teorias. Eu imagino uma folha em branca infinita também. Tem gente que fala que o Big Bang, ele é como se fosse uma sanfona. Ele expande, aí depois vai chegar um momento que essa expansão vai cessar, e ele vai contrair de novo para explodir de novo. Ele vai ficar fazendo isso eternamente. Mas isso leva um tempo que a gente só não consegue imaginar. Então, o tempo surge com o Big Bang. Aham. Que é quando começa a entropia. O tempo é a própria expansão e contração. É, exato. Então, ficaria fechado. Mas caramba, essa sanfona nunca vai parar? Pois é, né? Eu fico pensando, mano, o infinito é uma coisa que me buga, cara. Eu não consigo conceber a ideia do infinito. Uma coisa que não tem fim. Ou que não tem começo. Já parou para pensar se a gente é realmente infinito? Tipo, a nossa alma tem depois. Imagina que loucura você pensar, mano, para sempre eu vou existir. Para sempre eu vou existir. E aí? Imagina que louco. Tem uma teoria da imortalidade quântica. Que, por exemplo, vamos supor que existe um multiverso. Que existe várias realidades. E aí, nessas várias realidades, tem vários monarques. Tem um monarque que está nascendo agora, nesse exato momento, em alguma realidade. E tem um monarque que está morrendo. Entendeu? Porque, mano, são períodos de tempos diferentes, de universos diferentes. Então, na medida que você morre, está nascendo em outro universo. Então, você nunca morre. O monarque sempre vai existir nesse universo. Tipo, a ideia da minha existência, né? Você sempre vai ecoar, né? Sua existência nesse multiverso. Onde você, nesse momento, está morrendo e em outro lugar está nascendo. Sim. Entendeu? Eu falei, caraca, que doideira, cara. Quanto mais a gente pensa nisso, é mais difícil que acreditar, eu imagino, no que existe vida após a morte, não é? Ou não? Como assim? Para mim, é o contrário. Cara, é que assim, se a gente começar a pirar que tudo isso daqui, vamos lá, o Big Bang, ele expande, depois ele contrai, depois ele expande, depois ele contrai. Segundo uma das teorias. Nessa caso, sim. Achei que estava falando da simulação e tal. Não, não, da simulação não. Estou falando do... Vamos dizer que não é uma simulação. Ah, tá. Pode crer. Tá ligado? E se a gente ficar pensando, viajando nessa parada aí, porra, qual o sentido? Assim, cadê as vidas que vêm depois que a gente morre? Um dos questionamentos que eu tive quando eu deixei meu lado espiritual de lado, é que eu pensei, tá, vamos pensar que todo mundo morre e vira fantasma. Uma alma e tal. O mundo existe há... O mundo existe há muito tempo, mas os humanos existem aí há uns 200 mil anos. Cara, a gente... Mano, tá lotado de fantasma, sabe? É muita vida que existiu, sabe? Onde ia colocar tanta gente? Por isso que eles inventaram a teoria da reencarnação. E daí são sempre os mesmos indivíduos que vão reencarnando. Mas uma coisa com uma conta que não fecha, então os seres humanos controlam quantas almas existem, ou que são criadas, entendeu? Porque o nível de almas que vão existir, pelo menos as almas humanas, se você acredita que é um negócio exclusivo do humano, né? Meio que é controlado pela nossa matemática de natalidade, tá ligado? Então, a gente, Deus, por demanda, constrói almas a partir do nosso desejo. É, os caras estão transando muito aí, vou ter que fazer um monte de almas. É, é, ou tem almas infinitas e a gente vai só colocando. E o que essas almas ficam fazendo quando... E aí volta para o BBB, por que Deus faria? Para ser idolatrado? Ah, vou criar essas pessoas para ficarem sempre falando, você é lindo, eu te amo. Mas ele não precisa ficar sozinho, talvez. Não, mas ele interage. Ele interage. Ah, talvez no céu ele interaja, quando a gente tem fumo bato de alma, sei lá. Ah, isso é, tem esse fator. Ele fala, menino, olha, você fuma muito a maconha, viu? Quando eu era moleque, mano, eu era cristão e tal. Aí, uma das coisas que eu comecei a me questionar sobre a minha religião é que, tipo, tá, Deus é onisciente, onipresente e sabe de tudo. Como é que ele não consegue perceber as maracutaias do diabo? Ou lhe permite? Se ele permite que o diabo faça as maracutaias dele, então Deus não é tão bom assim. Eu acho que Deus gosta do diabo, porque sem o diabo ele não consegue dar liberdade ao homem. É, então, falam que existe o bem e o mal para ter o livre abrito. Então, ele tem a opção de seguir o mal e tal. Mas eu fico pensando, tá, mas ele deixa o diabo tripudiar na Terra, sabe? Influenciar as pessoas. E ele é onipresente e onisciente. Então, pô, então ele tem um pouquinho de maldade, um pouquinho de sadismo, sabe? Talvez a perspectiva dele é diferente, porque se ele sabe que você vai morrer e você vai estar salvo, porque ele é Deus e foda-se, ele sabe tudo. Você, ah, ele vai sofrer aqui, mas, tipo, o que é esse sofrimento relativo a toda a eternidade que eu sei que está com ele, tá ligado? É, então, porque a gente está falando aqui, usando como referência a nossa cultura. Exato. A nossa convivência, né? Nossas ideias. E a gente está falando de seres que são celestiais, que supostamente teriam uma visão diferenciada das coisas, mais ampla das coisas. E limitada, né? A gente, muitos dos nossos sofrimentos é dados da nossa limitação física, né? Tipo, a gente sempre sofre quando a gente se sente incapaz de algo e se dá, muitas vezes, pela nossa limitação física. Um ser que não está encarnado, ou um ser que não pertence a uma realidade física, ele, em teoria, tem totalmente uma perspectiva diferente ali, né? Eu acho. O ser humano é um ser de sofrimento, se for parar de pensar. Porque a gente sente dor, a gente sofre porque a gente quer que a dor cesse. A gente está bem sucedido, a gente sofre porque a gente quer mais. Quer se superar. Ou manter. Ou manter. Que nem o YouTube mesmo faz isso com a gente. O YouTube fala lá, pô, o teu vídeo está em primeiro lugar. Aí você passa um mês fazendo aquele mesmo número de views, aí aquele primeiro lugar vai se falar, ó, seus vídeos estão comuns. Aí passa mais um tempo, está abaixo da média. Tenta melhorar. Então, a gente está sempre nessa ansiedade. A gente nunca está satisfeito. O ser humano é um ser feito para sofrer. Sim. Desde que a gente viveu e criou uma sociedade de sofrimento com ansiedade. Ah, eu acho que o sofrimento é uma questão inerente da existência. Sim. Porque é a nossa bússola de o que não fazer. Se a gente não sofresse, a gente ia morrer rápido, eu acho. É uma necessidade evolutiva o sofrimento. Ah, o Siddhartha Gautama, Buda, ele falava o seguinte, né? Que tipo, ó, a gente tem que viver e sofrer. Porque se você quer uma coisa, você sofre porque você quer aquela coisa. Aí quando você tem aquela coisa, você fica entediado e quer outra. Então, nunca cessa. E aí ele falava que a única forma de você cessar o sofrimento era você ter a ciência de que o universo é sem sentido e as coisas que acontecem com você é efêmero. Passam. E aí quando você tem essa percepção, né? Que tudo é efêmero, tudo passa rápido. E que é sem sentido, não tem que ter sentido. Aí você não deixa ele sofrer. É o nirvana que ele fala, né? Quando você consegue chegar nesse nível, você chega no nirvana e não sofre mais. De reza linda que ele chegou. Só que eu acho que... Caralho, o nirvana é cagar e andar pra existência. É, cagar, tipo... Ah, é dor. Vai passar. Ah, tô feliz. Também vai passar. Tudo passa. Então, é isso que ele prega. Ele fala que para deixar de sofrer, você tem que estar ciente que tudo é efêmero e que tudo é sem sentido. Entendeu? Deixar de se importar. Por isso que eles pregam desapego, essas coisas, porque é tudo pra eles é passageiro. Entendeu? Eu acho que o Schopenhauer falava, né? Que tipo... A gente vive sempre naquele ciclo que é querer ter e ficar entediado porque tem. É, eu vivo isso com games, cara. Quero sempre achar um game, achar... Eu acho o game, aí tem aquele momento que eu fico viciado, aí eu... Aí começa a enjoar do game, aí vai ficar... Caralho, que preciso de outro game. Mas é tudo. Na vida é tudo, cara. Dizem que, tipo... Eu tava lendo um livro que falava sobre como que a gente começou a criar o nosso ciclo de ansiedade. Nossos antepassados eram caçadores e coletores. Eles viviam lá no mato. Aí, tipo, eles não tinham um local fixo pra viver. Então, eles pegavam ali as frutas, os animais da região. Nossa, você tinha a melhor época pra ser um ser humano. Eu queria ter nascido nessa época. Então, eles não tinham preocupação. Tipo, ah, acabou as coisas aqui, vamos pra lá, naquela montanha. Pegar as bananas que estão ali. E aí, quando a gente começou a se agrupar como sociedade e se estabelecer em locais, aí cada um teve uma função e a gente começou a cuidar de plantações. Tem ansiedade se vai chover pra molhar aquela plantação. A gente começou a criar esse ciclo de ansiedade. E hoje tá pior, né? Porque hoje a gente tem rede social. A gente tem tanta coisa que fica exigindo a nossa atenção e a gente precisa estar sempre sendo paparicado por elas. Pra gente se sentir melhor, pra nossa dopamina subir. Então, a gente tá no caminho de aumento de ansiedade. Mas eu acredito que começou quando a gente começou a viver em sociedade.